Fly faz safari na África e beleza encanta fãs. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. Recentemente, Fly encantou seus milhões de seguidores ao compartilhar cliques inéditos de sua viagem para a África do Sul. A influenciadora digital aproveitou sua passagem pelo país para realizar um sonho e fazer um safari. Nas imagens, a ex-BBB surgiu vestida a caráter para o passeio especial com bota e chapéu, enquanto posou com girafas ao fundo. Safari na África, isso não era um sonho só meu, né? Eu tô louca, escreveu Fly na legenda da publicação. Nos comentários, fãs, amigos e seguidores foram só elogios para a beleza da gata. Me sinto realizada vendo as vossas conquistas, merece muito, disse uma seguidora. A mulher mais bela do Brasil, afirmou outro fã. Essa mulher é de tirar o fôlego, disparou um terceiro admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Fly e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!